Sabe rapaziada, voltando aqui, Blackfrag, continuação aí do que tava rolando antes. Esculpa a gente, nível 8. Fogo! Fogo! Nossa, eles estão atirando! Fogo! Fogo inimigo! Fomos atingidos! Fogo! Minha vista, estou no caminho! Fogo! Eles estão atirando! Fogo! Ele é vulnerável ali, Capitão. Estão atirando, Senhor! Tomamos em cheio, Capitão. Fogo! Fogo inimigo! Quase pronto, Senhor! Fogo! Fogo! Olha, Capitão, ali é onde ele sofre mais! Pronto para atirar, Senhor! Estão atirando! Malditos olhos! Fogo! É um monte, mano! Fogo inimigo! Fogo! 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 Ficaram expostos! Fazem-os pagar, Capitão! Fogo! Fogo! Os ganchos estão prontos! Faltou o sinal, Capitão! Fogo! Foi-se à água! Fogo! Vamos para atirar, Senhor! Fogo! Fogo! Acerta até roubar que ele vira coral! Fogo! Errei! Os ganchos estão firmes! Fogo! Recarregar! Não errarei o próximo! Onde estão os malditos rastelhos? Puxem! Trazem os fracos para perto! Eles estão chegando! Ele está chegando, e ele traz aqui! Mantenha-se fora daqui, filho! Quem quiser daqui morrerá! Rápido, passeio! Eu tô ficando bom nisso já! Parece que sou madruga aquele cara lá, ó! Parece que sou madruga, na moral, velho! Dê-me velocidade! Dê-me velocidade! Mantenha-se fora daqui! Mantenha-se fora daqui! Izar, velas! Alivie os mastros! Soltai cada centímetro de vela! Anjos! De sacos de vela! Atirar os ganchos! Tome dos nossos presos! Quérmit! Vámonos e intestinoal! A mentalでしょう? Entenclo arts, ó de ferocatório a terração O que você tem que fazer? Leave him no room! E aí Trabalhinho isso aqui em E aí Agora temos materiais necessários para deixar o navio mais forte. Rizar, naves e velaxes! Mestras soltas, vamos! Fogo! Nossa, pô! Laterais, partimos! Juntar todas, no compasso! Prendei direito a este aí! Não quero eles acudindo e gemendo! Foi lá, francamente. Ah, do meu joelho! Vamos a carrega mesmo! Oh, do meu joelho, do meu joelho! Oh, do meu joelho, do meu joelho, deckhame vó! Oh, do meu joelho, deckhame vó! Oh, do meu joelho, deckhame vó! Arríave sobre joanetes e gáveas! Quanto mais vela puder! Fogular em gáveas, velaxes e sobre joanetes! A bomba do senhor. Naufrago à vista. A gente está vivo, capitão. É, mano. Vou ter que esperar um pouquinho aqui pra pegar metal aqui, véi. Encurtar velas. Sai da ventania. Diminuir a mezena. Sem de metal, véi. Devolver 23. Devolver 23, é. Esperar um pouco pra gente saquear algum deles aí. Só esperar um ficar ferrado que a gente entra. Só aguardar agora. Ó, tá chegando reforço, né? Ó, tá chegando reforço. Ó, tá chegando reforço. Ó, tá chegando reforço. Colocar evento nas mestras. Levantar esses panos, andando. Arranhar todas as velas. Decolher, decolher as velas. Ouvir as notícias. Ouvir as notícias. Ouvir as notícias. Os dinheiros querem furtões. Cadê os jovens do? Ouvir as notícias. 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 Agora! Vai, vai, vai! Vai! Só roubar! Não, na funda ele não! Esse tem o que de bom? Esse metal é esse mesmo! Fogo! Estamos indo mais rápido! Fogo! Pronto para disparar! Fogo! 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 Ele é mais fraco ali, capitão! Cunhos de vela prontos! Pega aí, Beto! Eles têm amigos chegando, capitão! Puxar! Um, dois, puxar! 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 Não sei! Eu sou Macki! O abutre do mar! Um, como você... Eu sou Macki, o abutre do mar! Um, 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 um... Nossa, mano. Mano, o jogo troca de posição de arma, como assim, velho? Eu tava com pistola, eu não uso essa porra aí nas batalhas no mar. Porra, a posição das armas muda. Ah, porra, vai tomar na... Porra, vou ter que finalizar a missão aqui dando o negócio pros caras aqui. É, fechando por aqui. Nossa, o jogo me trollou ali, mano. Forte abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu, fui.